Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui para mais um vídeo E hoje eu vou fazer Adivinhe a palavra Adivinhe a palavra De novo, se lembra gente Quando eu fui Se inscreva-se no meu canal Foi muito legal esse vídeo Eu espero que você esteja se inscrevendo no meu canal Quando eu fiz esse vídeo Bom, vamos lá gente Gente, eu espero que vocês Eu espero que vocês saibam Qual é esse negócio Porque eu quero que vocês Clam no canal Ah gente, não esquece de deixar o like Tá gente Bom, o like não vai ser muito pequeno Mentira Aqui, outra coisa Vamos ver Vocês vão ver o que vai ser gente Mas vocês tem que adivinhar Ué Negócio Negócio não, não é Tá gente O que aconteceu aqui Tá belando Tá gente Agora nós precisamos fazer aqui Na verdade vai ser tão fácil Que nem vai precisar Parte 2 Parte 2 Aqui Aqui A parte dele Meu Deus Eu acho que não, né Eu acho que não O que será? Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.